Segundo leilão virtual Girleiteiro Fazenda Paraíso, serão ofertados 40 lotes do mais alto patamar seletivo de bezerras, novilhas, doadoras e reprodutores Girleiteiro. Oferta especial de 5 lotes de sêmenes raros, dia 12 de novembro, sábado, em horário especial, às 9h30 da manhã. Cadastros e lances nova leilões, assessoria Geleite, patrocínio Gemial Genética Animal, transmissão Terra Viva. Oferta especial de 5 lotes do mais alto patamar seletivo de bezerras, novilhas, doadoras e reprodutores Girleiteiro.